Vambora, é pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não se come, maluco! Vambora, é pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não se come, maluco! Eu sou mais perenn ruim de mim, maluco, maluco! Eu não perdi aienza da guerra! Eu perdi a rotação! Eu perdi a vida! assustou o que eu deixo em seems, minha fonte é muito creative! Eu perdi a pops sem ficarea. Não é o controle, vai ter o nome, vai ter o nome, vai ter o nome. Não é o controle, vai ter o nome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jornal da morte Eles são tornados Eles são tornados Eles são tornados E a morte É a dor É o que eu estou I'm a man with the five of me I'm a man with the five of me I'm a man with the five of me Em tua face, o seu brilho, em tua mão É só me morrer Enfim o seu fator Enfim o seu fator Enfim o seu fator Enfim o seu fator Enfim o seu fator